É que eu não tô querendo E eu vou destruir Deixa eu ver o que é o meu coração Que é que eu te engano morir É que eu não tô querendo E eu vou destruir Deixa eu ver o que é o meu coração Que é que eu te engano morir Deixa eu ver o que é o meu coração